O programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal. Oferecimento Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui. E o Hospital do Câncer, pessoal, sai ou não sai? O governo do Estado garante que, a partir de agora, a finalização da obra é questão de prioridade para o governo. Essa é o Pago para Ver e vou estar lá, no primeiro lugar da fila, torcendo para isso acontecer. Você vai ver uma reportagem especial sobre o assunto aqui nessa edição do Zoom TV Jornal. Hoje também você vai acompanhar a tradicional ronda da vacinação contra a Covid-19 e, claro, a atualização do calendário, para você não perder a vacina. Pode ser amanhã já o seu dia, quem sabe, né? Então fica ligadinho aqui para você saber quem é que vai poder se vacinar amanhã contra a Covid-19. E nós temos também informações atualizadas com o Vinícius Gastim sobre a série A2 do Campeonato Carioca. O Friburguense está no jogo! Você vai saber todos os detalhes também. Hoje, pessoal, é terça-feira, dia 27 de julho de 2021 e nós já estamos no ar. Então vamos com tudo, pessoal. Pelos próximos 30 minutinhos, tudo de mais importante que aconteceu no dia, você já sabe, é aqui no Zoom TV Jornal. Boa noite. Vamos lá. Vamos começar falando do Hospital do Câncer, pessoal. Olha, depois de tantas idas e vindas, promessas não cumpridas, diga-se de passagem, durante tanto tempo, tantas famílias que sofreram, tantas pessoas que se foram, agora o Governo do Estado diz que terminar a obra é questão de prioridade. E a gente fez uma reportagem bem completinha para explicar como é que o Governo do Estado pretende fazer isso. O Juan Vitor e o Noé Tardim foram atrás dessa história. Vamos ver. Hospital do Câncer de Novo Friburgo. Há quanto tempo você ouve falar nessa obra? Nós estivemos hoje no local, que já deveria estar atendendo a Novo Friburgo e a outros 18 municípios da região. E olha só a situação. A obra deveria ter sido inaugurada no final de 2016, mas isso já faz tanto tempo que nem a placa que indica todos os detalhes existe mais. E o Hospital do Câncer ainda não saiu do papel. Mas isso tudo pode estar prestes a mudar. Pelo menos é o que afirmou o Governo do Estado ao vereador José Roberto Foli, que há muito tempo acompanha a situação. Naquele momento ainda era o Governo do Luiz Fernando Pesão, mas nós deixamos entrar o Governo do Vítio para a gente poder levar essa demanda até ele. Então o TEC se comprometeu, levamos 105 mil e 300 assinaturas, vocês tiveram conosco, falasse Guanabara nessa época. E nós ouvimos o Governador que ia voltar, que era vontade de voltar. A gente já tinha ido, inclusive, em outras redes e outras emissoras a nível nacional também, fazer a solicitação da cobrança. E não aconteceu, mas o Governador Claudio Castro, quando teve a Nova Friburgo, agora em 12 de janeiro, quando teve o Gov na Serra, três dias de luto pelos dez anos da tragédia de Nova Friburgo, nós conseguimos entregar um dossiê ao Governador Claudio Castro, conseguimos mostrar para ele que ele estava sumindo interinamente, mas para ele saber que esse empreendimento aqui no nosso Estado, que os municípios que seriam atendidos, e ele prontamente, de pronta, ele falou, não, nós vamos pegar essa obra e vamos fazer. Dependendo de estar interino ou não, nós vamos pegar e vamos fazer. E está cumprindo, porque ele falou que no segundo semestre já queria essa obra retomando. Então, palavra que ele deu, gravou e a gente acredita que vai ser cumprido, que outras vezes nós tivemos essas informações e não conseguimos esse avanço. E com esse compromisso firmado pelo Governo do Estado, a Prefeitura já se mexeu. está dando as condições mínimas para que as obras possam ser retomadas. A nível municipal, está vendo com a Energiza, a demanda de carga que era na época, a gente conferiu se a demanda de carga no projeto que eles têm lá agora é o mesmo, com a Águas de Nova Friburgo também, para a gente verificar a questão do abastecimento de água, questão do esgotamento sanitário, pediu para a gente ver com a Prefeitura também a questão da licença ambiental que existia, como que está a atualização dela. Então, tudo isso eles pediram para a gente estar ajudando. Falei, a gente está nessa batalha, eu acredito e vou acreditar sempre que essa avanço vai acontecer. Antes de predado, sucateado e tomado pela vegetação, o local passou por uma limpeza da Secretaria de Serviços Públicos e deve receber a visita da Secretaria de Estado de Saúde para avaliar e dar o aval, iniciando a parte burocrática da obra. E é um ataque de caixa. Disseram, inclusive, o secretário disse que em dois meses já está atualizando o orçamento para que no máximo até o final do ano essa obra esteja licitada para começar a obra. E com isso já encaminhado, a gente se pergunta, e agora? Agora está entregue nas mãos do governo do Estado. E qual a nova previsão para que, enfim, a unidade possa atender a quem mais precisa? E é nesse ponto que a gente está, por isso que a gente está acompanhando para e passo, de perto, toda essa movimentação que está todo dia lá no Rio de Janeiro ocorrendo. Eles se encontrando, eles se reunindo, fechando aí os pacotes, fechando aí toda a vistoria que foi feita, os blocos, o bloco 6 aqui. Então, um dos blocos que está já quase praticamente pronto. Nós temos o bloco 6, temos o bloco que vocês vão verificar que é o bloco de serviço. Tem outros blocos que eles verificaram que é questão rápido. As arquitetas que aqui tiveram, os engenheiros, trabalharam, convergiram tudo em fazer. A adaptação que era para ter sido feito antes, né? Foi feita muita coisa, foi quebrada, não é quebrada, foram, vamos dizer, retiradas sem muita necessidade. Mas agora a gente verifica que todos os projetos que eles estão trazendo, tudo converge para rapidamente essa obra ser retomada e ser concluída. Do prazo deles é assim, em torno de um ano e meio, no máximo um ano e meio, um ano, um ano e meio. Eles conseguem, a equipe que vem aqui, eles que conseguem botar esse hospital funcionando. Bom, tomara, tomara, Zé, mas tomara, Zé, eu conheço o Zé Roberto. Desde que eu cheguei em Friburgo, o Zé Roberto Foli já batalha por essa causa, né? Aqui em Nova Friburgo. Então, realmente, ele é um vereador que, se Deus quiser, vai conseguir, com a força do mandato dele, exercer essa pressão no governo do Estado e a gente vai conseguir ter esse hospital do câncer aqui em Nova Friburgo. Depois de mantê-lo, são outros 500, outra novela. Mas, se Deus quiser, tudo vai ser resolvido e com a força também do Zé aí, que está batalhando para caramba por isso aí. Vamos ficar na torcida. Bom, olha só, gente. Ontem teve uma reunião importante aqui em Nova Friburgo com representantes da área da saúde de outros municípios, tá? Gestores da saúde, técnicos, reguladores, enfim, vieram aqui em Nova Friburgo, fizeram uma ampla reunião. Alice Vandrops, que tem os detalhes para a gente. Vamos botar a Alice aqui no telão. Oi, Alice. Boa noite para você. Conta um pouquinho dessa reunião aí com tanta de importante, de uma área tão importante, né? Exatamente. Boa noite, Fernando. Boa noite para você aí que nos assiste. Uma reunião muito importante, exatamente numa área muito importante, que sempre foi agora, mais do que nunca, né? Nesse momento que a gente vive de pandemia. Foi uma reunião que aconteceu, como você falou, ontem no Teatro Municipal aqui de Nova Friburgo. A Prefeitura recebeu aí, né? Secretários de Cachoeiras de Macacu, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Madalena, Petrópolis, Sumidouro, Teresópolis e Trajano de Moraes. E também recebeu representantes aí do Conselho de Secretarias Municipais do Estado do Rio de Janeiro. Tudo isso para, como você falou, né, Fernando, falar sobre saúde, um assunto super importante. Esse encontro aí teve como intuito, né, conhecer as demandas das localidades aqui do município, da região. E também o que cada cidade pode oferecer. Para acontecer, né, com o maior intuito de todos, uma aproximação de todas as secretarias da região. Porque a gente sabe, né, muito se fala, por exemplo, do Hospital Raul Sertã, que atende cidades vizinhas, municípios vizinhos. Então é sempre bom a gente ter um contato, né, mais intenso aí entre as secretarias municipais de saúde. E aí com essa iniciativa, né, os serviços de saúde, eles vão poder ser ampliados para a população. Esse é o maior dos objetivos aí e desejos dessas secretarias. Foram abordados assuntos como a vacinação e também a reestruturação do consórcio intermunicipal de saúde da região serrana. O que vai ainda, os frutos que vão se colher dessa reunião, a gente ainda não tem acesso, né, mas a gente com certeza vai acompanhar para ver aí, né, o que vem de novidade, né, Fernando? Eu estou torcendo para que esse grupo faça o melhor aí pela nossa região, né. E aliás, esse grupo precisa ajudar Nova Friburgo, porque eles vêm aqui, literalmente, usando português chulo para a população entender. Mama na teta do Raul Sertã, da Prefeitura de Friburgo, é a verdade, e vão embora. É mais fácil comprar uma ambulância boa e trazer a gente para o Raul Sertã. Então tem que ajudar, todo mundo da região tem que ajudar Nova Friburgo, porque é hospital regional, sem falta, sem dúvida. Não é isso? É isso mesmo. Até já, Alice. Alice volta para te orientar sobre vacinação, gente. Amanhã tem vacinação, você vai continuar sabendo sobre esse assunto daqui a pouquinho, tá, no próximo bloco. Vamos falar mais sobre Covid-19, já vou dar o spoiler da melhor notícia, gente. De ontem para hoje, 100 mortes confirmadas em Nova Friburgo é a melhor notícia sempre. Você vai saber mais detalhes daqui a pouquinho. É mês de aniversário no Varejão da Construção e quem ganha o presente é você. São 30 anos de preço bom e um mês todinho de ofertas imperdíveis. Venha festejar com a gente. Toda loja em 10 vezes sem juros nos cartões. Caixa d'água mil litros Glasmar, 10 vezes de R$ 38,99 nos cartões, R$ 389,90 à vista. Telha colonial 2,44 por R$ 88,00, 10 vezes de R$ 9,89 nos cartões, R$ 98,90 à vista. Forro PVC branco, valor amarrado fechado, 10 vezes R$ 2,89, cartões 1 metro quadrado ou R$ 28,90 ao metro quadrado à vista. Massa Corrida PVA Barrica 20 kg, 10 vezes de R$ 2,79 nos cartões ou R$ 27,90 à vista. Churrasqueira Tijolinho 0,55, 10 vezes de R$ 59,90 nos cartões ou R$ 599 à vista. Cimento mal a R$ 27,90 ou 10 vezes de R$ 2,79 nos cartões, valor retirando. Rua Coronel Zamite, 165 Bairro Ipu, telefone 252-26050. Nos 30 anos do Varejão, quem ganha o presente é você. Não perca! Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf, seja associado que descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf, seu sucesso começa aqui. Crer ou não crer? Eis a questão. Essa é uma escolha que cabe apenas a você. A retomada não será fácil, mas quem crer no amanhã sabe que ele já está em construção. Por isso, é hora de voltar a investir em você. Retome os seus planos. Eles pertencem a você e a mais ninguém. Não importa o tamanho da caminhada. Estaremos juntos desde o primeiro passo. Quem crer, realiza. Consórcio Canopus. Segurança, bom atendimento e comodidade Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação Todos os dias, o plano SAF está em sua vida A todo momento, o plano SAF só pensa em você Todos os dias, o plano SAF está em sua vida A todo momento, o plano SAF só pensa em você O plano SAF, o seu amigo de todas as horas Acesse tvzoom.com.br E fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo Agora também em um portal de notícias tvzoom.com.br A sua notícia na internet Estabilidade para o seu carro Segurança para a sua família E um combo de vantagens para você Na compra de quatro pneus para o seu Toyota Você ganha 50% de desconto na oxisanitização Isso mesmo 50% de desconto na higienização interna Feita com ozônio Que elimina odores E reduz a proliferação de vírus Ácaros, fungos e bactérias Com máxima esterilização e nenhum resíduo Faça seu agendamento agora mesmo E garanta essa super oferta No trânsito, sua responsabilidade salva vidas É meu povo, eu sei o quanto é difícil se formar Por isso eu e a Estácio criamos o cupom Juliette Com ele eu te garanto mais da metade do curso pago É a minha ajuda para você brilhar Simbora, essa é a sua hora Segundo tempo do nosso Zoom TV Jornal Está de volta para falar de coisa muito boa Hoje foi a vez do público Com 34, 35 anos ou mais Poderem começar a se imunizar Contra a Covid-19 Nós fizemos a tradicional ronda Pelos principais pontos de vacinação Da nossa cidade Vamos dar uma olhadinha Mais um dia de vacinação E hoje, por volta das 10 horas da manhã O movimento na UERJ estava calmo A fila estava pequena E deu para garantir aquela selfie com tranquilidade E tranquilidade tinha de sobra no Cordoeira O ginásio João Antunes Nogueira Estava praticamente vazio Na Imperatriz de Olaria A maioria das cadeiras também estavam vazias Todo mundo aguardava sentado A sua vez de se vacinar contra a Covid-19 Mas será mesmo que a galera Não está indo tomar vacina não, gente? Conheço pessoas que estão tão ansiosas Para tomar vacina E vejo assim os lugares vazios Bom, amanhã é dia Dia de primeira dose Dia de segunda dose Pode ser o seu dia Quem traz as informações É a Alice Vandrovsk Novamente, Alice Não te causa estranheza, Alice? Vejo lugares assim vazios Tudo bem que a gente não fica o dia inteiro De plantão em todos os pontos Pode encher Mas, poxa vida É, estranho mesmo, né, Fernando? A gente também está aqui ansioso Eu estou ansiosa para tomar a minha, né? Mas, pelo menos, o pessoal aí Não está tendo como se aglomerar, né? A gente espera que, realmente, as pessoas Nessas idades estão indo tomar vacina E que seja um público menor mesmo A se atingir Tomara que seja isso aí, né? Mas vamos falar que amanhã Essa vacinação continua aqui em Nova Friburgo Quem tem 33 anos ou mais Vai receber aí a primeira dose Nos postos E, né, pelos postos dos bairros E também naqueles pontos principais Aqui da cidade Que a gente já está cansado de falar, né? O ERG, a quadra da Imperatriz O ginásio em Conselheiro E também o ginásio no Cordoeira No horário de nove da manhã Às três horas da tarde E a gente vai também ter, a partir de amanhã A galera que vai concluir aí as suas vacinas Tomar a segunda dose Para, né, se imunizar completamente E a gente confere agora Os dias e os horários Amanhã os pacientes genais crônicos Em tratamento de diálise E pessoas com síndrome de Down Recebem a segunda aplicação E também na quinta-feira Amanhã, no horário de nove Às três horas Esse grupo aí recebe a vacinação Nos pontos principais, né? Conselheiro Paulino Olaria, Cordoeira e o ERG E também nas estratégias de saúde Da família de Nova Suíça Amparo, Rio Grandina Campo do Coelho Conquista, Centenário São Lourenço Olaria, um, dois e três E São Geraldo Já no dia vinte e nove Na quinta-feira A vacinação para esse grupo Continua, né? A segunda dose para esse grupo Aí continua Também de nove às quinze Nos mesmos pontos principais Conselheiro Olaria, Cordoeira e o ERG E nos postinhos, né? Nas estratégias de saúde Da família de Muri Isto que, Vargem Alta Lumiar, São Pedro da Serra Varginha e São Geraldo É, para todas essas vacinações, né? Tanto a de primeira dose amanhã Quanto a de segunda dose É necessário apresentar os documentos Que a gente já sabe, né? CPF, RG, comprovante de residência Cartão do SUS E para quem tomou a primeira dose da vacina Levar, né? O comprovante aí que já recebeu A primeira dose Para completar esse esquema vacinal Isso aí, Alice Muito bem A sua está chegando Aguenta aí que está chegando Chegando Quem manda ser novinha? Muito obrigado Até já, Alice Alice volta para falar Um assunto importante também Daqui a pouquinho Olha só Vamos continuar falando sobre Covid-19 Gente, um assunto importante aqui Olha só Aquela triagem que acontece ali Na Via Expressa Em Olaria, tá, gente? Está com horário novo agora Das nove horas da manhã Até as quatro horas da tarde De segunda a sexta-feira Então, triagem para Covid-19 Na Via Expressa De segunda a sexta Das nove da manhã Até as quatro horas da tarde Quem deve ir para a triagem? Quem estiver sentindo alguns sintomas leves Desses que você já está cansado de saber Da Covid-19 E também, claro, quem busca As primeiras orientações aí Sobre a condução aí De um possível tratamento Contra a Covid-19 Lembrando Casos mais graves Devem ser encaminhados Direcionados imediatamente Para o Hospital Municipal Raul Sertã Vamos mostrar A evolução da pandemia Aqui na nossa cidade De ontem para hoje Olha só Aqui no Hospital Municipal Raul Sertã São 47 leitos de enfermaria E 43 ocupados Houve uma evolução grande aí De ontem para hoje E 100% de ocupação Dos leitos de UTI Olha que pena, gente O Hospital Unimed Dos 18 leitos de enfermaria Nove estão ocupados 50% E dos 10 de UTI Quatro ocupados 40% O Hospital São Lucas Tem 11 leitos de enfermaria Com dois ocupados E 50% As ocupação dos leitos de UTI De seis que existem Três ocupados O Hospital Serrano Tem 12 leitos De enfermaria Dois deles Estão ocupados E 10 leitos De UTI Com dois ocupados Não há fila de espera Para adultos Nem crianças Aguardando aí Por atendimento Na Covid-19 De ontem para hoje Pessoal Foram registrados Mais 99 casos Confirmados Aqui na cidade Chegando a 22.046 E aí o que eu falei Na passagem do bloco O Pablo até comentou Comigo aqui Que do jeito que eu falei Ficou parecendo o contrário Estamos com a média mantida 732 óbitos Não tivemos mortes De ontem para hoje Quando eu falei Boa notícia Sem mortes Obviamente Não foram sem mortes É que nós não tivemos mortes Sem mortes Sem nenhuma morte É isso aí, gente Mas é muito bom O Pablo dá esses toques Para a gente Porque a forma Como a gente fala Pode, sem dúvida A pessoa está na cozinha Lavando o louço Falar Pô, sem mortes O cara está achando bom Não, é que não tivemos mortes É isso Que continue assim, pessoal E lamentando sempre Essas 732 vidas perdidas Que isso aí Não tem volta Próximo bloco, pessoal Alice Wandrovski Volta para falar de Blitz Documento Ué Tá rolando aqui em Friburgo Direto, tá E tem mais Vamos saber mais do Friburguense com Vinícius Gastim Até já Friburguense com Vinícius Segurança, bom atendimento e comodidade Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação Todos os dias O Plano Sabe está em sua vida A todo momento O Plano Sabe só vem sem você Todos os dias O Plano Sabe está em sua vida A todo momento O Plano Sabe só vem sem você O Plano Sabe, o seu amigo de todas as horas Crer ou não crer Eis a questão Essa é uma escolha que cabe apenas a você A retomada não será fácil Mas quem crê no amanhã Sabe que ele já está em construção Por isso, é hora de voltar a investir em você Retome os seus planos Eles pertencem a você e a mais ninguém Não importa o tamanho da caminhada Estaremos juntos Desde o primeiro passo Quem crê, realiza Consórcio Canopus Acesse tvzoom.com.br E fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo Agora também em um portal de notícias tvzoom.com.br A sua notícia na internet Da Fel, seriedade é a nossa marca Sua obra merece o melhor em ferragens Aço, vidros temperados Alumínio, máquinas, ferramentas e muito mais Acesse www.dafel.com.br 2529-3376 2529-3376 Em Corrego Dantas Da Fel, três anos de sucesso Em Nova Friburgo Associe seu negócio a boas oportunidades A Cianf Seja associado e descubra as vantagens De pertencer a um grupo que incentiva O empreendedorismo, o desenvolvimento E a cidadania Na Cianf, sua empresa terá acesso A divulgação Serviços profissionais em várias áreas Convênios e descontos exclusivos Não perca tempo Associe-se já A Cianf Seu sucesso começa aqui Estabilidade para o seu carro Segurança para a sua família E um combo de vantagens para você Na compra de quatro pneus para o seu Toyota Você ganha 50% de desconto na oxisanitização Isso mesmo 50% de desconto na higienização interna Feita com ozônio Que elimina odores E reduz a proliferação de vírus Ácaros Fungos e bactérias Com máxima esterilização E nenhum resíduo Faça seu agendamento agora mesmo E garanta essa super oferta No trânsito, sua responsabilidade De volta gente Com notícia de última hora Que a gente acabou de ficar sabendo aqui Importantíssima para você Que estava com os planos De tomar a primeira dose Da vacina contra a Covid-19 Aqui em Nova Friburgo Vamos trazer a Alice aqui Que ela vai trazer essa informação Alice As pessoas que estavam com o plano Por quê? O que mudou? Não te ouvi muito bem Fernando Alice Eu falei sobre As pessoas que estavam com o plano De tomar a primeira dose O que houve? Exatamente Acabou de sair notícia Acabei de falar Aqui sobre As segundas doses Nos próximos dias As segundas doses Num primeiro momento Continuam Mas eu também falei No meu início Da passagem Que amanhã Teria a vacina Para 33 anos Ou mais Aqui na cidade E isso não vai acontecer A Prefeitura de Nova Friburgo Acabou de emitir Um comunicado Informando Que está suspensa A vacinação Para os próximos dias De primeira dose Aqui na cidade Haverá apenas Então A vacinação De segunda dose Nos pontos Já falados Anteriormente Mas A justificativa Da Prefeitura É que Assim como Vem acontecendo Em outros municípios Aqui do estado Do Rio de Janeiro A imunização Foi interrompida Temporariamente Nessa semana Porque nas últimas Semanas O governo Do estado Encaminhou Vacinas Que em sua Maioria Tem orientação Para uso De segunda dose E diante disso Não há Imunizantes Suficientes Aqui no município Para os próximos Grupos Contemplados Então Para não faltar Na hora Da vacinação De quem for Tomar Provavelmente A Prefeitura Optou Por fazer Essa Paralisação Pelo tempo Além disso O dia D De vacinação Que estaria Marcado Para o próximo Sábado A gente já Estava até Em contato Com a Prefeitura Em relação A esse dia D Se ia ter Ou não E eles Pediram Para a gente Esperar Que durante a semana Eles falariam Esse dia D Também foi cancelado Que teria No próximo Sábado Então As primeiras Doses Dessa semana Estão canceladas Mas vale a pena A gente alertar Que eu ia trazer Até no jornal De amanhã Amanhã Provavelmente A gente vai trazer Mais certo Mas está prevista Uma entrega De vacina Mais uma remessa De entrega de vacina Pelo governo Do estado Para amanhã Aqui na cidade Então a gente Espera que isso Já auxilie Para o retorno Dessas primeiras doses Nos próximos dias Fernanda Amanhã vamos ficar O dia inteiro Em função disso Não é Exclusividade do Rio de Janeiro Aconteceu muito Recentemente na capital E em várias outras cidades Do país também Vamos acompanhar Exato A prefeitura A prefeitura diz Até que espera Um envio de doses No estado Então eu creio Que com amanhã Chegando mais doses A gente tenha Uma normalidade E uma volta Isso aí Vamos torcer Alice Te chamo daqui a pouquinho Ou não Vamos chamar uma reportagem Agora que é a entrada Do Vinícius Gachim A gente vê como é Que vai ficar o tempo Do nosso jornal Que agora a gente está Com uma notícia a mais Do nosso cronograma Vamos tentar voltar com você Até já Vamos Até já Qualquer coisa você volta Para te pedir Olha só gente Vamos falar agora Sobre futebol Friburguense Marconi Pediu para você Antecipar a chamada Do Vinícius Gachim Que ele atualiza Para a gente sempre Como é que está A rotina do Frisão Na batalha Para o acesso E assumiu a liderança E enfrentar o Aldax Campeonato Carioca E nesta quarta-feira Joga contra o Sampaio Correia Fora de casa Às três horas da tarde Essa partida acontecendo Em Saquarema E no sábado Volta a jogar em Nova Friburgo No Eduardo Guine Contra o Aldax Também Às três horas da tarde Sem presença de público Eu volto aos estúdios Do Zoom TV Jornal Bora Frisão Que dá Dá para subir Com certeza Bom Vamos voltar Com a Alice Vandrovski Dá tempo Para a Alice A gente sempre Vai encontrar tempo Para falar o seguinte Está rolando direto Fiscalização do trânsito Rolando o fim de semana E a Alice Que é uma tira da pesada Tem as informações Tem o balanço Dessas fiscalizações Conta para a gente É Exatamente Né Fernando Esse final de semana Inclusive foi marcado Pelo dia do motorista Teve fiscalização Aqui na cidade Infelizmente As notícias Não foram boas Com consciência Porque tiveram Várias imprudências De motoristas Aqui no município A gente começa Pela operação Da lei seca Que aconteceu Aqui na cidade Na última sexta-feira Quando 118 motoristas Foram abordados Por uma operação E 32 deles Estavam embriagados Segundo informações Da Secretaria De governo Do estado Do Rio de Janeiro Já na noite De sábado O 11º Batalhão De Polícia Militar Junto com a Secretaria Municipal De Ordem e Mobilidade Urbana AISMOMO Eles realizaram Também uma blitz Aqui na cidade A blitz aconteceu Na avenida Governador Roberto Silveira Mais precisamente Mais precisamente Ali em frente Ao DR O Pátio também Do Cefete Aconteceu por ali E tiveram 108 abordagens Sendo 50 veículos Autuados Com 67 autuações Dá essa diferença Porque tiveram veículos Que tiveram mais de uma Autuação Segundo o 11º BPM Além disso Também Sete automóveis Foram removidos E na sua maioria Foram motos Foram seis motos No caso E um carro Que foram removidos Algumas das principais Autuações Foram relacionadas A falta de habilitação Uso também errado Ou falta também Do uso De equipamentos Que são Obrigatórios E também Descarga livre No caso De motos O 11º BPM Informou Que vai continuar Realizando fiscalizações Como essas Porque o objetivo É lógico Manter a segurança No trânsito Na cidade Então provavelmente Essa fiscalização Vai acontecer Em outros locais Se não me engano Há duas semanas Aconteceu aqui Na Avenida Conselheiro Júlio Zarpe E agora eles voltaram A repetir essa ação Em conselheiro Isso aí Alice Obrigado pelas informações Uma ótima noite Para você E amanhã a gente está de volta Com o Jornal Quente Com essa questão das vacinas Nada Fernando Boa noite Boa noite Até amanhã Bom gente Não sei se vocês estão sabendo Eu estou sabendo agora Por causa do jornal Mas o Instituto Nacional De Meteorologia Emitiu um alerta Laranja Sabe o que quer dizer isso pessoal Declínio na temperatura Mais 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 Vamos ver a previsão do tempo Gente Meu Deus do céu Eu não sabia que laranja Era tão ruim assim Porque é frio demais Da conta Vamos ver a previsão Como é que vai ficar Para essa quarta-feira Claro Com frio né gente É a previsão É a previsão realmente De declínio nas temperaturas Aqui na nossa cidade Amanhã é mínima de 8 graus Pela manhãzinha A tarde Quem ficar no sol Consegue garantir uns 21 graus A noite Novamente Para 8 graus E olha Tem alguma possibilidade De chuva aí É sol Com nuvens Que podem ter chuvas isoladas Principalmente no período Da tarde E da noite Vamos embora Porque está fazendo frio Ai gente Essa da vacinação Então alerta aí Para quem estava esperando Tomar a primeira dose Da vacina E chegou agora A prefeitura emitiu agora Há pouco um comunicado Dizendo que por falta de doses As primeiras doses Estão temporariamente Suspensas Aqui em Nova Friburgo Importante a gente repetir isso Então por isso Mais do que nunca pessoal Se sair Vai de máscara E amanhã a gente está de volta Boa noite ZUM TV Jornal Oferecimento Consórcio Canopos Suas conquistas Começam aqui Toyo Serra A sua concessionária Toyota na Serra E SAF O seu amigo De todas as horas